Toda mulher gosta de botaria, se ela não faz, ela imagina Eu vou bater lá pro cima sem parar Toda mulher gosta de botaria, se ela não faz, ela imagina Eu vou bater lá pro cima sem parar Vai começar, vai começar, vai começar, vai, vai É o único CD está on, né? É o único CD está on, né? Deixa ela sentar, deixa ela rapar, deixa ela sentar Toda mulher gosta de botaria, se ela não faz, ela imagina Eu vou bater lá pro cima sem parar Toda mulher gosta de botaria, se ela não faz, ela imagina Eu vou bater lá pro cima sem parar Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Vai! Vem do swing, vem do swing, vem do swing, vem do swing, eu vou bater Ela se tá bichando, ela que canta bichando Ela sorrar o da cachaça que ela desce Ela se tá bichando, ela ralar bichando Ela que quer vir o da cachaça que ela desce Eric C.B.S. O Moral de Suazeiro, Bahia O da cachaça que ela desce, 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 desce O da cachaça que ela senta, 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 senta O da cachaça que ela rala, 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 rala Pelo swing, não deixa, ela senta bichando Ela que canta bichando Ela ralada e começou na contarela Ela se tá bichando, ela que canta bichando Ela da cachaça que ela desce, 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 desce O da cachaça que ela senta, 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 senta O da cachaça que ela rala, 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 rala É baile de favela e a novinha fica louca É baile de favela e a novinha Fica louca O bagulho é sério Vai na Vai na Vem na Vem no suízo Vem no suízo É baile de favela e a novinha É baile de favela e a novinha O bagulho é sério Vai na Vem no suízo Vai na Vem na rola Vem na rola Vem na rola As novinha, as novinha vem As novinha pede As novinha querem As novinha As novinha pede As novinha querem As novinha vai Toma! O que é isso?